Fala refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Nessa época do ano onde o frio está chegando, aliás, em algumas regiões até já chegou, o que mais a gente escuta, nós técnicos de ar-condicionado, o cliente dizendo o seguinte, meu ar-condicionado não está aquecendo. Por isso que neste vídeo eu vou ensinar para você os 5 defeitos que podem fazer, podem contribuir para que um ar-condicionado não aqueça o ambiente. Assim, quando o teu cliente te ligar reclamando deste problema, seja o ar-condicionado dele convencional ou inverter, diga-se de passagem, tanto um como o outro pode ter o ciclo quente, você já vai saber o que fazer. Se é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que você acha que pode usufruir das informações que eu vou passar aqui. Está procurando se especializar em instalação e manutenção de ar-condicionado ou reparo de placas de ar-condicionado e inverter, esses cursos profissionalizantes você vai encontrar aqui no meu site, Luciano Freitas, cursosonline.com E se você perguntar para mim, cliente ou instalador, Luciano, qual o ar-condicionado que você indica? Que não seja extremamente caro, que seja robusto, que não vive quebrando à toa, que precisa de pouca manutenção e seja fácil de instalar? É claro, sem sombra de dúvida, que eu iria te indicar os ar-condicionado da TCL. Bom, isso aqui é um compressor de ar-condicionado inverter, e se você não entende muito de ar-condicionado ainda, é importante que você saiba que o que faz com que o ar-condicionado aqueça o ambiente, é essa peça aqui, chamada de válvula de quatro vias. Ela é 220, se o ar-condicionado for 220, ou ela é 110, caso ele seja 110. O que significa que você pode testar ela ligando direto na tomada. Basta que para isso, você desconecte o chicote dela que fica na placa da condensadora, caso seja inverter. Se for convencional, pode ter uma placa, mas possa ser que o comando dessa válvula venha direto da placa da evaporadora. Portanto, um dos defeitos que faz com que o ar-condicionado não aqueça poderia ser, por exemplo, a bobina, a solenoide queimada. Então, se você testar direto e não escutar um estalo, muito provavelmente ela está queimada. É importante verificar se está chegando 220 aqui através do chicote. Isso você consegue medir direto na placa. Pode acontecer também quando ela fica muito tempo sem ser utilizada, ela pode vir a travar aqui dentro desse cilindro, desse tambor. Existe um carretel que corre para um lado e para o outro para poder liberar o fluido aquecido para dentro do ambiente. Então, ele pode travar. Muitas das vezes, ele até trava no meio ou pode travar aberto ou fechado. Então, ele vai ter que substituir essa válvula eletrônica de quatro vias. Aqui na placa, existe basicamente três componentes responsáveis pela energização da válvula de quatro vias. São eles o relé, que ele pode estar danificado. Entre o relé e o microcontrolador, existe também um componente chamado ULN2003. Pode ser um transistor também, mas na maioria absoluta dos casos tem um CI chamado ULN2003. é ele que recebe o pulso do microcontrolador para poder atracar o relé. O ULN2003 sai aqui e vai para a válvula revessora conforme já falado. Uma outra informação importante que talvez você não saiba é que aqui na placa da evaporadora existe dois sensores de temperatura. Um a gente chama sensor ambiente, que seria com o bubo desse formato aqui, e o outro a gente chama de sensor de serpentina, que ele tem um bubo de metal e ele fica bem aqui. Quando você pede o ciclo quente, a condensadora aciona a válvula revessora e o fluido vem aquecido para cá. Só que enquanto a placa, enquanto o microcontrolador não identificar essa temperatura alta que através desse sensor, a evaporadora não parte. Ou se parte, ela parte lenta ou fica com as aletas meio que abertas. Se isso acontecer e ficar a vida toda dessa forma, com certeza, esse sensor pode estar aberto ou muito provavelmente fora do lugar. Talvez esteja folgado ou talvez sujo. Então, dá uma atenção nesse tipo de sensor aqui de serpentina, porque é ele que permite que a evaporadora ligue após o ciclo quente ser acionado. Enquanto ele não enviar essa temperatura para o microcontrolador, a evaporadora não vai partir. E isso acontece tanto em ar-condicionado inverter como convencional. E uma última informação, pessoal, não menos importante, quando a máquina é quente e frio convencional, que ela não tem duas placas, todo o comando é feito através da placa da evaporadora. E muitas das vezes o instalador vai executar a instalação e a tubulação já está pronta e embutida e o cabo PP que foi deixado tem apenas três vias. E na maioria dos casos o cabo PP precisa ter no mínimo cinco vias. O ideal seria seis por conta do aterramento. Por que isso? Porque se a máquina for alimentada pela evaporadora, lá para a condensadora tem que ir o 220, vamos chamar de retorno o acionamento do compressor, o acionamento da ventoinha, do motoventilador e o acionamento da válvula revessora juntamente com o aterramento. Então a gente só já tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis fios. Então se o instalador chega e encontra um cabo PP com três vias ou quatro vias, muito provavelmente, arbitrariamente, ele vai escolher deixar a válvula revessora desconectada. Muitas das vezes não faz falta dependendo da região, se é muito quente. Mas se um dia o cliente mudar para uma região mais fria, ele pode acionar o ciclo quente e aí ele vai descobrir que não está funcionando. Muitas das vezes pode ser porque o cabo PP não tinha via suficiente para fazer as ligações necessárias. Bom, eu sou Luciano Freitas, técnico de ar-condicionado há quase dez anos, especialista em reparo de placas e instalação e manutenção de ar-condicionado de nove a sessenta mil BTUs. E também, como eu já falei, tenho oito cursos profissionalizantes da área de climatização e elétrica e automação. Caso você tenha interesse, o meu site está aqui na descrição do vídeo. Se gostou das informações passadas aqui, se acha que isso pode te ajudar algum dia de alguma forma, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa aquele like. Toda quarta-feira, vídeo novo para vocês. Tchau, até a próxima.